Uma das metas que eu tenho pra 2020 que eu não tive oportunidade infelizmente em 2019 é viajar Bom galera pra quem não sabe eu sou o Lucas Ó não, tá bom E essa bagunça aí explica Nossa que demais Por que que tá essa bagunça? Não sei também, me pergunte Como te pergunta Vitória, você tava aqui sozinho nesse quarto, me responde Por que essa bagunça? Não, não, nem eu sei mais Nem eu sei mais Eu sei o porquê Eu vou falar já já Bom galera pra quem não sabe eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente no vídeo de hoje nós vamos ir viajar Nós vai sair um pouco de carro O povo já me falou muitas vezes Sai um pouco de casa Sai um pouco de casa Vai pra isso Vai pra rua Gama na rua E hoje estamos saindo Mas dessa vez é pra ir fazer uma viagem com nossos amigos Que é uma viagem só em casal E pra onde a gente vai? Bom, não vou falar ainda Eu vou deixar pra mostrar durante o vídeo pra vocês Fechou? E é por isso que tá essa bagunça toda Porque a gente agora vai arrumar as malas Já estamos corridos Já adiantamos um monte de coisa Só que ainda precisa arrumar a mala Precisa arrumar onde vai levar as bebidas A carne Enfim Tudo a gente tem que arrumar agora E eu deixei pra arrumar agora Por quê? Pra gravar pra vocês Fechou? Então gente Eu já vou pedindo o like de vocês Desde agora Já vai se inscrevendo no canal E ativando o sininho Porque se o YouTube não notifica Que eu postei vídeo Fechou? E segue no Insta Porque se o YouTube não avisar Que eu postei vídeo Eu aviso no Insta E é nóis Bora lá Vamos arrumar tudo isso daqui Eu vou ajudar a Vitória a arrumar as malas A gente vai organizar tudo Porque não tem como levar muitas malas Então em uma só Grande A gente tem que dar um jeito De organizar tudo Que a gente vai levar Você acha que vai dar? Ah Tem que dar Tem que dar? Isso daqui é só um pouco Do que eu vou levar A gente vai usar essa mala aqui Talvez essa E essa mochila aqui Pro narguilho Que não pode faltar Será que vai dar? Vai Abre aí pra gente ver Tem que dar Esse aqui vai arrumar As roupas Depois a gente arrumou Tipo Os acessórios A gente vai levar mais Tipo bem Ah Esse daí pode colocar Em outra bolsa E eu acho que vai dar E eu acho que dá Tem que organizar certinho Caramba Já tem um zíper aqui Olha Ah E é muito Acho que dá Dá pra levar Bastante coisa Ainda tem um negocinho Aqui pra prender Pra as roupas Me balançando De arrumar Suave Agora deixa eu dar Uma limpadinha rápida Aqui Pra gente começar A organizar essas coisas Bom Mais um pouco delas E aí? Não quero que você vá Não quer que eu vá Isso que eu ia perguntar Vai ficar com saudade? Vou Poxa vida Ó Hoje, amanhã E domingo Vou até de noite Poxa Poxa que triste né Fazer o que? Mas Tem que ir Não tem não Você vai ficar Quem sabe eu vou de novo Aí vai todo mundo aqui de casa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Pelo menos você vai chegar No meu aniversário É Vou chegar antes O que você acha? Você acha que Você vai ficar com muita saudade? Pouca Vou Não amanhã Eu acho que não vai sentir saudade não Eu vou roubar seu Ouija Tá, joga lá Eu quero ver Joga e grava Você jogando Que eu quero ver Você bundona desse jeito? Tá bom Bundona gente Você é? Tá bom Esquece Você não joga Ouija Duvida? Duvida Então vamos fazer o seguinte 200 likes nesse vídeo E você vai jogar um vídeo de madrugada Às 3 da manhã Fechou? Você falou É verdade né Você falou pra mim Assim né Que você ia jogar Quebrando todas as regras Do Ouija Comigo Com seus amigos Você jogou até agora Até agora Então fechou? 200 likes nesse vídeo A gente grava um vídeo Jogando Ouija Na madrugada Só eu e você de primeiro Só pra você sentir o terror Porque com amigo é fácil Um monte de gente Mas e você sozinha? E você só com uma pessoa? Ainda quebrar as regras? Só que agora eu me pergunto Você vai ficar com medo Ou eu vou ficar com medo? Os dois Os dois Vai ser você né Porque você não vai dormir É sei lá Até porque eu não tô com muito medo Ultimamente disso não Mas Ah não Ah não Já me acostumei Mas você é isso Mas beleza A gente vai que a gente grava um vídeo desse Fechou? Posso roubar essa má Pra você não ir? Não Sai fora Fica aí no seu videogame Que não sai o dia todo Por favor Não 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 Tchau Fui Só fala que vai ficar com saudade Só fala Que saudade de verdade Não vai ficar mesmo Ela vai dar graças a Deus Quando eu voltar aqui Pra eu ficar enchendo o saco dela Mas enfim Vamos lá E aí então Bora Arrumar as coisas aí Bora Já começou antes de mim Não era pra você ter começado antes de mim Era pra você me esperar Você tá muito apressada Acelerada Ela não vai sair agora Vê lá Sua mãe tem a tua toalha Beleza Então Vamos começar a arrumar Eu vou lá ver se ela tem a toalha Ali em tua frente Eu vou lá ver se ela tem a toalha Eu vou lá ver se ela tem a toalha Pronto, gente, já tá tudo arrumado Não tem mais nenhuma bagunça na cama Já tem umas coisas ali E olha o que a Vitória fez com o iPhone Olha isso, gente, olha isso Desastrado Daqui a gente vai terminar de arrumar rapidão Essa caixinha que a gente vai usar Essa bagunça aqui, vai ficar pra quando levantar Já tem coisa arrumada nessa mala É pesada Nossa, eu quero ver se levantar Se você levantar de novo, o que você quiser Segura ela na mão Tira ela da mesa Se você não aguentar, não aguentou Não dá, é pesada Vai Vai, põe de volta Não dá, é pesada Põe de volta Misericórdia Pode colocar ela no chão, devagar Você tá levando chumbo Isso Coisas aqui Meu, essa mala tá muito, muito pesada E o restante das coisas aqui Olha que a gente nem terminou de arrumar tudo, tudo, tudo Mas já tá tudo ajeitado Então agora é só pegar mais algumas coisinhas Porque no caso é a carne e os gelos E partiu Vamos ter que chamar um Uber aqui Porque não tem como a gente levar tudo isso Não tem de jeito nenhum Tá muito, muito pesado Só nós dois pra levar até o metrô Que a gente vai encontrar O pessoal que vai com a gente Não tem como Então a gente vai chamar o Uber Rapidão Vamos colocar tudo na mala Tudo no porta-mala lá Vamos colocar no Uber e partiu Eu vou gravando um pouquinho pra vocês Que sempre tem que ter aquele mini clipe Não pode faltar esses mini cliques Não pode E eu falando em vocês Não quero Por favor Eu não quero Eu não quero Não até Não até Você quer sim Eu falando em vocês Comendo Olha Ah, ela foi a metade de abrir Meu Deus Então é isso gente Vamos partir agora E Eu vou mostrar pra vocês O pessoal lá Não, não Eu só vou mostrar o pessoal lá na casa Então vamos partir E mandar aquele vídeo Eu clico em 3, 2, 1 Gente, já chegamos aqui na casa Depois de uma longa viagem Uma viagem, vamos dizer Que cansativa Porque tava todo mundo cansado Todo mundo foi trabalhar Então geral cansado Mas a gente chegou Foi curtir Eu acabei não gravando nada Mas estamos aqui em outro dia Bem cedo E eu vou filmar um pouco pra vocês Mostrar quem é que tá comigo Meus amigos E mostrar pra vocês O tanto de coisa que a gente trouxe Pra passar 3 dias Não, 2,5 2,5 Que foi metade da sexta A noite da sexta Sábado e o domingo inteiro Vamos dizer Até umas 8 horas da noite Mais ou menos Vou mostrar pra vocês O tanto de coisa que tem Ó, primeiro aqui A mala do povo Que ninguém nem desfez Aqui algumas coisas pra comer Café Eles trouxem café, cara Café, café Aqui tinha um monte de coisa Mas agora é só sacola Aqui Isso daqui gente Tava lotado de coisas de beber A geladeira é o que a gente fez Pãozinho catupiry As bebidas que a gente curte Refria Manteiguinha Pra gente tomar um café da manhã Pizza pra fazer de noite Pão de alho Presunto e queijo Pra gente tomar café da manhã com pão Pra fazer uma batida Danone Pra comer com sucrilhos Aqui chocolate Cada um tem o seu vinho Energético Água Enfim Trouxemos tudo E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do povo aqui Que tá com a gente Porque ainda vai ter outros vídeos Mostrando a casa Da gente curtindo Da gente zoando Fazendo churrasquinha Explorando essa casa Porque meu O último quarto de noite É muito assombrado Eama O que você achou Daquele último quarto lá? A hora que você chegou Fala aí Como que é de noite? Muito Você é louco Na hora que eu olhei Eu senti até uma presença ruim Deu uma energia pesada Quando entrou lá, né? Sim De noite a gente mostra pra eles O que você acha? Vamos explorar Essa casa aqui todinha E eu explorar de noite Da hora, mano Já foi um vídeo explorando Essa casa, legal E aí, você acha que a gente vai passar fome Com tudo isso aí que a gente trouxe? Nem ferrando Eu tô errando Nem ferrando Ele é louco Tanto de carne que tem aqui Na brincadeira Nossa, é mesmo Esqueci das carnes Gente, aqui tem 8kg de carne Pra 6 pessoas Vai dar muita carne Ah, tava com vergonha De ser filmada Agora não tá ligando Não era Era Suelen, então Ah, é verdade Ela não ligou a verdade Era Suelen Aí, Bárbara Você acha que A gente vai passar fome Tudo isso de comida? Nem ferrando Vocês ainda queriam comprar Graças a vocês Graças a vocês Que ficou só pensando em comida E aí, vocês ainda queriam comprar Cheeseburger, mano Tem um monte de coisa aqui Tem um monte de coisa Ideia do Felipe, louco É Gosta de criança Aí ainda vai sair de tarofa Maionese É, tem coisa pra fazer Aqui, mano, o arguininho Tranquilo Aqui a piscininha Olha o brother lá O que você tá fazendo aí, brother? Já tá armando a churrasqueira? Vou apontar a churrasqueira lá É isso, brother Aí, um desafio rápido Desafio você pula na piscina 3, 2, 1 Au, que delícia Você acha que a gente vai passar fome Tudo aquilo de comida na geladeira? Nunca E se faltar, a gente coloca mais um pouquinho Aqui do lado 4 minutos Chama Suave Não, graças a você e sua mina Graças a você e sua mina Sério A gente nem pensou em coisa de comer Nem pensou Só queria beber e comer carne Não é nada Tá certo Tá suave Esse quarto aí é pesado, hein, de noite Você é louco Isso daí dá uma energia pesada Tá com que eu dormi ali na frente É, eu vou desistir do dormir aqui, né? Ó, gente É grande Só que de noite Isso daqui deu uma energia muito pesada Muito mesmo Mano, é sinistro E cada quarto tem um banheiro Olha as pessoas aqui Dá, ó Olha o tanto de colchão Pra colocar nas salas Se eu preciso A beliche aqui, ó A cama de solteiro Que dá pra juntar com a beliche Tirar aquelas escadas Eu não sei se dá pra tirar essa escada Mas se desse Eu tirava a escada Eu não tava nas duas Eu acho que dá também Tinha que desparafusar, sei lá Não sei É, acho que não dá não Se quiser É, tem que desparafusar alguma coisa Sei lá Esse quarto aqui é pesado De noite a gente faz um vídeo mostrando ele Aqui tem o nosso quarto Onde eu e a Vitória ficou Aqui é o quarto Onde o outro casal ficou Só que no momento Eles estão no banho E aqui é a sala Mostrando rápido pra vocês Junto com a cozinha E olha a vista que a gente tem Que gostoso Gente Só mostrei no rápido Um pouquinho de cada coisa E mais tarde Eu vou fazer um vídeo da hora Fazendo meio que um tour Pra essa casa Que tem Pra mostrar tudo detalhado Tudo que tem nela Mostrar detalhe por detalhe Porque aqui só foi uma coisa rápida Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho E tamo junto Valeu Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau